Tirarmos uma licença de casamento. Hoje não. Por que não? Rick. Estou usando o seu anel. Eu amo você. Mas já passamos duas vezes por isso. Não precisamos apressar nada. Obrigada. Pelos relatórios, o olho do furacão não nos pegou. Não sei. Arna Marina para... Agora a senhora Phillips. Tento. Joseph? Tenho pensado muito em você ultimamente. Eu quero falar com você. Não dava para esperar mais. Você tem me evitado. Acha que eu estou preparando esse caso contra o Ocean porque... Por vocês dois. E isso tá? Não, Maxine. O Ocean matou o Chris. Ele tem que pagar. Como é que você sabe? Escuta, Maxine. Eu não posso explicar os detalhes no momento. Mas... Mas juntando as provas e as testemunhas que eu pretendo trazer, eu posso preparar um bom caso. E se você não acreditar na culpa do Ocean, Joseph? E se não preparar um bom caso? Então, como você diz, o caso seria apenas circunstancial. O Ocean ficaria luto? Provavelmente, mas eu acho... Eu sei que o Ocean é inocente. Se acreditar em mim... Não vai se arrepender. Se concordar em não levar este caso adiante, eu o farei feliz. Eu prometo. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Maxine. O Ocean. Que bom ver você. Como é que você está? Com essas acomodações no Trade Winds, fecharíamos numa semana. Parece que vai acabar acontecendo. Não vai acontecer. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Tanta coisa mudou, mas tudo vai acabar bem. Alguma coisa mudou, é? Maxine, senti tanta saudade. Estava tão preocupada com você. Meu advogado não tem muita experiência, mas pelo menos ele é honesto. É importante ter um bom advogado. Me diz, como é que o Joseph deixou você vir me ver? Foi a ideia dele. Eu tenho uma coisa para dizer, Ruxan. Eu decidi me casar com o Joseph. Está brincando, não está? Não, é sério. Não pode se casar com ele, você não o ama. Eu o amo, é verdade, eu o amo muito. Vamos nos casar amanhã à tarde. Por que está fazendo isso? É o que eu preciso fazer, é a coisa certa. Maxine, não! Maxine! Maxine! Deixa aqui! Maxine! Não, não faça isso! Maxine! Oferecimento Antártica. Uma paixão. Temos essa tragédia para trás. Não sabia que era uma coisa certa que o Ocean Somer fosse culpado. Isso mesmo, eu não sei por que tem tanta certeza de que o Ocean é culpado. Ele envenenou o tanque e convenceu o Chris a usá-lo. Não há muitas provas para condená-lo. Eu estou convencido de que ele ficará livre. Mas o senhor... Oi, pessoal. Maxine, por onde andou? É, Margot, nós dois temos um comunicado a fazer. Está tudo bem? Está sim. E desta vez eu quero comunicar uma coisa. Joseph e eu vamos nos casar. Amanhã à tarde na praia. Eu tenho que falar com o Joseph. Ele disse que não ia vir hoje. Vai se casar. Onde? Eu não sei. Todo mundo está agindo como se fosse um grande segredo. Sim, eu agradeceria por rastrear a chamada. Mas considerando o tempo que levou, vou deixar passar. Ironia, assim de manhã? Bom dia, eu tenho notícias. Eu também. A Maxine e eu, nós vamos... Querido, eu descobri que o Anthony está em Antíqua no Hotel Ambassador. Você não está me ouvindo. Meu primeiro instinto, é claro, é ir para lá e trazê-lo de volta e... Anthony, Anthony, Anthony. Tem alguma ideia de como tem sido difícil ser o seu filho? Tentando conseguir a sua atenção, o seu amor? Quando você não para de pensar no Anthony? Não é verdade? É verdade, sim. A Maxine e eu vamos nos casar hoje à tarde em Bay Rouge, sob a casa principal. A Maxine e eu vamos nos casar hoje à tarde em Bay Rouge, sob a cidade 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 em Bay, sob a cidade em Bay, sob a cidade em